E aí Meu filho Pai? Meu filho, usa menos língua Você tá fazendo um movimento totalmente errado Meu amor, você sabe beijar Passa pra ele o ensinamento correto É né, assim não É, você tem que amolecer um pouco mais os lábios Pra ficar mais macio Deixa eu te ensinar de novo Ué, Caio Pra que você se assustar desse jeito? Você viu um fantasma? Não, não, patrão É, tudo bem Não aconteceu nada não Vocês dois ficam treinando o beijo aí Porque eu vou ali ver o negócio, viu Dá uma aula pra ele aí Ô, Caio Caio, tem certeza que tá tudo bem com você mesmo? Sim, sim, chefe Tá tudo ótimo Ah, que bom então Que eu preciso te pedir um favor É, um favor, mas que tipo de favor, chefe? Então, Caio Eu queria que você me ajudasse Meu filho Ele não sabe lidar com mulher Ele é muito fraco Eu queria que você Alinhasse ele pra mim Alinhar, chefe? Mas como assim? Eu não entendi Eu queria, Caio Que você acompanhasse ele a um baile de formatura Depois disso, Caio Você pode seguir sua vida normalmente É, como assim, senhor Poeira Eu ainda continuo sem entender Então, Caio Não foi você que chegou aqui Implorando, chorando Pedindo trabalho Me dizendo que sua mãe estava doente? É, sim, senhor Poeira Mas ela já melhorou Como assim melhorou, Caio? Eu sei que ela ainda não se recuperou 100% É, então, senhor Poeira É porque o tratamento dela é muito caro, sabe E a gente tá indo aos poucos Então, Caio Aproveita essa oportunidade Não vai ser de graça Coisa, não aceito sua resposta como não E aí, estamos de acordo? Tudo bem Excelente escolha, Caio Parabéns Enquanto o baile de formatura Pode ficar tranquilo Que eu vou pagar tudo Quando tudo isso acabar Eu vou acertar com você Vem aqui comigo, por favor Pessoal Aproveitando que vocês dois Estão aí reunidos Aproveitando esse momento Vamos fazer um joguinho aqui Vamos colocar tudo Que o Pedro aprendeu em prática Vem, Caio Vem, Caio Senta aqui Não, não, meu bem Aqui, ó De cá Pode sentar aqui, tá? Então, pessoal A brincadeira é o seguinte Se o papel passar Vocês vão dar um beijo Uai, papel Que brincadeira é essa? Vou pegar a carta Vou jogar no meio de vocês Se a carta passar Vocês vão ter que se beijar Vocês vão ficar juntinhos assim Se a carta passar Vocês vão ter que se beijar E vocês terão que segurar a carta Com os lábios Obviamente Então vamos começar a brincadeira Mais perto Mais perto Um centímetro Um, dois, três É isso aí, Pedro É isso aí, meu garoto Calma, Pedro Foi só um jogo, tá bom? Eu vou lá terminar de lavar minhas louças É isso aí, Pedro Estou muito orgulhosa de você É isso aí, meu filho Estou muito orgulhosa de você Não precisa ter medo Mas eu não tenho medo, pai Meu Deus, Caio Eu não queria te ver nesse estado Eu já posso entrar? Não, Pedro Não tem problema não Mas tem como você entrar aqui Me ajudar a consertar essa roupa? Não, sem problema Eu te ajudo sim Nossa, Pedro Ainda bem que você apareceu Eu estava engarachada aqui Não, Caio Não, Caio É que na verdade eu entrei aqui no seu quarto Para te fazer uma proposta Proposta? Mas que tipo de proposta, Pedro? Ah, então É porque qualquer dia desses Se você não fosse fazer nada de importante Você queria sair para dançar comigo Sair para dançar? Como assim, Pedro? Mas como que você sabe que eu sei dançar? É que outro dia Eu estava ouvindo um barulho muito alto de música Aí eu fiquei um pouco curioso E aí eu vi que você estava dançando embaixo Ah, Pedro Então eu entendi Você estava me espionando? Não, não Você me entendeu errado Não foi nada disso, tá bom? Eu não estava te espionando Porque eu só fiquei curioso Você sabe dançar? É, para te falar a verdade Eu sou péssimo Não, não se preocupa Eu vou te ensinar, tá? Me dá aqui a sua mão Olha, essa mão vai aqui E essa daqui Assim Nessa direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita É isso aí Você está aprendendo Parabéns Direita Tudo graças a você Pedro O que que aconteceu? Não, Caio Eu prefiro ficar na minha É Nossa, Pedro Eu nunca te vi chorando desse jeito Tão triste Como você está agora Mas pode contar comigo Eu vou te ajudar Já que você quer tanto saber Eu estou sem companhia para o baile Nossa, Pedro Eu achei que o problema era mais sério Mas se esse é o problema Eu posso ir com você É claro, né? Se você quiser Sério? Você faria isso por mim? É claro que eu quero Tudo bem, Pedro Olha Esperem uns minutinhos Que eu vou me arrumar, tá? Nossa, você está belíssima Muito obrigada Você também está lindo Então vamos, gente E com seus amigos também Nossa, que bom que você gostou Eu sou muito grato Por você ter aceitado esse convite É É, peraí só um minuto Eu preciso resolver uma coisa Então, Caiole Você cumpriu com o nosso combinado? Eu vou realizar seu pagamento Ficou tudo certinho? Sim, senhor Eu fiz como o nosso combinado O que está acontecendo aqui? Não, meu filho É que a Caiole Estava precisando do dinheiro Para o tratamento da mãe dela E aí eu paguei ela Para eu baile com você Caiole Como você teve coragem De fazer isso comigo Eu estava criando uma expectativa Entre nós dois Nossa, Caiole Eu estou decepcionado com você Por mim já chega Não, Pedro Não foi bem assim Vem cá Ah, ó, Pedro Estou com paciência para vocês não Viu? Nossa, Caiole Eu pensei que você fosse Uma mulher diferente Olha só, Pedro O dinheiro O dinheiro Eu nem ligo para o dinheiro Eu gosto mesmo é de você Só que eu não queria te falar nada Porque, olha só Eu sou empregada da sua casa Caiole Isso não faz o menor sentido Se você gostava de mim Era só você falar Não, Pedro Não é isso Eu tinha vergonha De me declarar para você E você ficar rindo da minha cara Caiole Se você precisava de dinheiro Por que você não me disse? Eu te ajudava Pedro, eu não queria te pedir Esse tipo de coisa Mas quando o seu pai me ofereceu Eu não pensei nem duas vezes Porque a minha mãe está enferma E eu estava precisando muito Caiole, você sabe Que o que você precisar Você pode me pedir Que eu sempre vou te ajudar É... Eu tenho? É lógico que tem Eu sou completamente apaixonado Por você Pedro, eu também Estou completamente apaixonada Por você Eu tenho que vergonha Eu tenho que vergonha Tchau.